Música O acidente foi na Avenida Norte, bem em frente ao Fórum de Jatai. Com o impacto da colisão, a bicicleta ficou completamente destruída. Quando o corpo de bombeiro chegou ao local, o Alisson Camargo Alves, de 12 anos, já não apresentava sinais vitais. A gente tentou fazer os procedimentos, mas já estava sem sinais vitais. Foi um atropelamento e, infelizmente, a gente não pôde fazer mais nada. Uma testemunha que presenciou o acidente contou à polícia que o Alisson não teria visto a caminhonete. Ele estaria na calçada e, quando tentou acessar a pista, acabou batendo contra o veículo. Isso aqui é um fato que depende de uma prova pericial para a gente chegar à conclusão. O que está sendo feito nesse momento. Mas, assim, o que tudo indica é que a criança desceu da calçada. Não sei se iria atravessar a rua ou se iria continuar ao lado da calçada. Mas, o fato é, pelo que foi relatado, é que a criança desceu da calçada e adentrou a via. Uma equipe da perícia técnica também esteve no local para investigar as causas do acidente. Todo o levantamento foi feito, depois será feita uma análise para chegar a uma conclusão de como os fatos ocorreram, o que levou, qual foi a causa desse acidente. A velocidade máxima permitida aqui na Avenida Norte, segundo as placas indicativas, é de 40 km por hora. Essa mesma sinalização também está espalhada por toda a pista. Embora ainda seja cedo para identificar as causas do acidente, o delegado informou que deve ouvir ainda essa semana o motorista da caminhonete. Eu vou ouvir as testemunhas, o autor, o motorista da caminhonete, para tentar identificar, como eu disse, como esses fatos ocorreram. E para analisar se houve responsabilidade do condutor nesse acidente, como que de fato tudo ocorreu.